Acesse ombro do céu deste lugar Graças a Deus, incendeia Senhor Incendeia minha alma Incendeia minha alma Incendeia minha alma Senhor Incendeia minha alma Incendeia minha alma Incendeia minha alma Senhor Com a mão do seu coração De olhos fechados Lá do início Daremos mais um mês Fechemos os nossos olhos Orar em mim Orar em mim Espírito Santo Vem te falar Vem te falar em mim Mais uma vez Espírito Santo Vem te falar em mim Vem te falar em mim Vem te falar em mim Espírito Santo Vem te Vem te curar Vem te curar Vem te libertar Vem te libertar Nossos corações De toda opressão Vem te transformar Vem te acendia Vem te arbitrad nearby Vem te atender do pé Vem te levantar Vem te orientar Vem te levantar Vem te haircut Vem te levantar Vem te humil E se...